Fala meus amigos do canal Seu Eletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as quatro principais funções de um multímetro que todo o eletricista deve saber. E se você não sabe, eu vou te ensinar nessa aula. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Meus amigos, a gente aqui no canal, nós temos mais de nove modelos diferentes de multímetro. E é claro que cada um deles tem diversas e diversas funções específicas. Você não tem obrigação de dominar todas elas. Eu vou dar um exemplo, testar tiristor, diodo, circuito integrado, enfim, você não tem essa obrigação porque são componentes da eletrônica, a não ser que você trabalhe com automação. Mas existem quatro funções de um multímetro que a gente utiliza no dia a dia. Eu, como profissional da automação, eu digo para vocês que eu utilizo essas quatro funções. O que vier a mais é bônus, tá? Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Bem, meus amigos, existem centenas de modelos de multímetro, tá? Eu estou usando no vídeo esse multímetro simples, tá? Não é propaganda, é um multímetro barato, extremamente barato e confiável que eu tenho esse modelo aqui há, meu Deus, uns sete anos já acho. Então, ponta de prova, preta e vermelha. Ponta de prova é isso aqui, ó. Ponta de prova. A preta vai no comum, COM comum, e a vermelha vai sempre onde você faz as medições, tá? Que é essa aqui, eu não vou falar sobre isso aqui porque isso aqui faz teste de isolação de condutores, né? Com conector banana, mas a gente vai falar sobre essa daqui, ó. Então ela vem aqui. Beleza. Quatro principais funções. A primeira delas, o primeiro deles é a tensão alternada. Você vai ver que tem um símbolo detil, que é o alternado, né? Símbolo de uma onda senoidal. Você vê aqui, ó. Correto. Eu vim aqui na escala de 750 volts alternados. Essa é a que você mais vai usar na sua vida como eletricista pra saber se tem tensão chegando ou não. Então, ali na tomada, eu vou colocar uma ponta de prova num lado e a outra no outro. Não tem polaridade, tá? Então eu vou colocar uma de cada lado e vou verificar no multímetro a minha tensão. Que no caso aqui é 220 volts, tá ali, ó. Isso é o que vocês vão utilizar mais na vida de vocês como profissional. A segunda delas, gente, é a corrente, tá? Esse multímetro mede corrente alternada. Tá aqui, ó. A ampere. Vou colocar na escala de 200. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho a carga de 200 amperes na minha residência. Essa é o que eu vou mais utilizar. Nesse caso, eu não utilizo as pontas de prova. Elas podem ficar aqui paradinhas e eu não vou utilizar. Eu vou utilizar essa garra e eu vou passar ela pelo condutor de fase. Eu quero medir a corrente de entrada deste inversor de frequência. Eu vou ligar ele. Vou separar o cabo de fase, que é esse preto. E vou passar a garra do meu amperímetro pelo cabo de fase e soltar. Ó. Pra que ela fique travada. 100% travada. E vou, então, medir a corrente. Que aqui está mostrando a corrente de 1 ampere. Uma corrente extremamente baixa. Até porque eu não tenho motor acoplado a ele. Não tenho carga. Então, essa é a segunda função que vocês mais vão utilizar no multímetro de vocês. A terceira função, tá? Gente, eu tô dizendo as funções que eu acho. De repente você vai dizer, ah, mas eu uso mais. Então, isso é a minha opinião, tá? Então, de repente a ordem pode mudar. Independente. Mas essas quatro funções vocês vão usar muito, tá? É a escala de continuidade. Onde eu tenho um sinal sonoro aqui, ó. Né? Um simbolozinho de um sinal sonoro ali, ó. Um alto-falante. Que é justamente onde você encosta as pontas de prova. Isso serve para testar se algum cabo está partido, né? É claro que tem que ser o teste com o cabo desenergizado. Digamos que essa chave, eu queira testar se ela está quebrada. Eu vou colocar uma ponta de cada lado. Observe que eu tenho continuidade. Digamos que eu quero testar se esse contato desse contator está funcionando. Vamos no NC, que é normal fechado. Então, você testa a continuidade com o sistema desligado para saber se alguma coisa está partida ou não. Você usa isso muito em motor elétrico para saber se a bobina está rompida. Para saber se está em curto-circuito com a carcaça. Você testa isso em cabos, em componentes, dispositivos. Enfim, esse teste é muito utilizado. Dá para testar diodo também, tá? E o quarto teste, que é o teste de tensão contínua, tá? Que é justamente onde tem esse V com esse risco contínuo, porque não muda a polaridade. Não existe onda senoidal aqui, tá? Então, aqui você usa para testar pilha, bateria, bateria de carro. Nesse caso, existe polaridade, tá? Você tem que colocar a ponta vermelha de prova no positivo e a preta no negativo. Nesse caso, dessa bateria de 9 volts, o meu negativo é aqui e o meu positivo é aqui. Então, vamos ver. Observa que ela está chegando 10 volts, está carregada, né? Vamos fazer o mesmo teste aqui. Essa aqui já está fraca. Eu sei que está fraca, é uma bateria recarregável. Se eu mudar a polaridade, ele vai medir, mas vai dar um símbolo de negativo aqui, dizendo que está invertido. Olha só. Mas mede, né? Mede com uma diferença. Mas mede. Então, aqui você tem a medição correta. Tá aí, ó. Outras informações, como testar resistência, tem multímetro que tem capacímetro, tem multímetro que vai ter, nossa, várias e várias funções, true RMS. Enfim, isso são bons, tá? Mas se você é profissional e dominar pelo menos esses quatro princípios aqui do nosso multímetro com alicate e amperímetro, você já tem uma excelente base para fazer os testes, tá? Eu digo para vocês com toda propriedade de causa que quem trabalha na área predial ou residencial, né? Ou até mesmo industrial, que trabalha na parte elétrica, corrente alternada, com esses testes aí, já se vira extremamente bem. O que vem a mais aí é bônus, tá? É claro que você tem que conhecer a ferramenta, mas de repente você olha e diz, meu, eu não consigo, eu não entendo o que é isso. Gente, tá aí, tá? Inclusive, nós temos no curso de eletricista instalador uma aula completa sobre todos os multímetros que nós temos aqui na escola. Então, a gente ensina um por um. A gente vai mostrando as funções, como testar capacímetro, diodo, resistor. A gente vai rodando por todos os multímetros que a gente tem para que você possa se familiarizar com eles, tá? Curso de eletricista, com certificado, apostila, grupo do WhatsApp para os alunos, um curso completo online para você aprender sem sair de casa. Todas as informações eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus.